E aí, fantasmas! Sejam muito bem-vindos ao Ligengar e a mais um vídeo do nosso update semanal de notícias do mundo Pokémon. Hoje a gente tem algumas novidades bem diferentes, porém muito interessantes, teorias, rumores também. Então fica comigo até o final desse vídeo, mas antes não esqueça de se inscrever no canal pra não perder absolutamente nada do mundo Pokémon. E antes da gente começar um rápido recado de uma das nossas principais parceiras aqui do canal, a Alura, maior escola de tecnologia do Brasil. Você aí que se interessa por alguma área de programação, matricule-se agora na Alura com 15% de desconto, um desconto exclusivo pra quem é inscrito no canal, porque lá você vai encontrar uma infinidade de cursos sobre essa área mais tecnológica. E não importa se você é novato, se você já tem experiência, se você é expert ou se você tá em busca de uma nova área ou de uma nova oportunidade de se posicionar melhor no mercado de trabalho. A Alura é pra todo mundo, tem uma didática única que só, de novo, a melhor escola de tecnologia do Brasil pode oferecer. Além disso, você vai ter contato direto com profissionais do mercado, acessa o Discord da Alura e a inteligência artificial da plataforma que vai te ajudar nos seus estudos. Lembrando que esse preço promocional pros inscritos aqui do canal é por tempo limitado, então clica no link que tá na descrição do vídeo ou no comentário fixado, beleza? Com uma matrícula você vai ter acesso a todos os cursos e um dos meus favoritos, sem dúvidas, é o de game designer. Eu adoraria que saísse aqui do canal um novo game designer pra brilhar nesse mundão de videogame. Ainda mais eu que sou fã de Pokémon e a gente sabe que os últimos jogos da franquia foram lançados não muito bem polidos. Já pensou então você trabalhar com Pokémon? Logicamente que antes é preciso estudar, se qualificar e aí quem sabe um dia sonhar. Então não perde essa oportunidade que tá passando agora diante dos seus olhos e matricule-se na Alura. Vamos começar hoje com uma notícia um pouquinho diferente do que eu costumo trazer aqui pro canal, mas eu não sei se vocês sabem, só que eu sou muito conectado à música. E Pokémon lançou uma nova música. Na verdade é um projeto um pouco antigo, a Pokémon Music Collective, e essa na verdade é a última música desse projeto. Ela se chama Lucky, ou sortudo em português. Junto com a música foi lançado um videoclipe animado que é um show à parte, dispensa comentários. Eu se fosse você, corria pra assistir, mas primeiro assisti logicamente o vídeo até o final. A Lucky é uma produção do grupo japonês Nubarit junto com a cantora também japonesa Sami, e é um feat, uma colaboração com uma outra cantora japonesa, a Umi. Sério, o resultado ficou maravilhoso, e o motivo principal de eu estar falando sobre essa música aqui é porque ela pega um trecho da trilha sonora do centro Pokémon e transforma em música. Eles não pegaram só a trilha sonora do centro Pokémon e tacaram na música, eles ainda cantam em cima dessa parte, no ritmo da música do centro Pokémon. Então, sério, assiste aí 10 segundinhos e você vai ver como ficou perfeito. E ela já tá disponível em várias plataformas musicais, só que em algumas delas o lançamento só aconteceu no Japão. Então o que eu recomendo é você assistir pelo YouTube mesmo, porque você ainda vai se deliciar com esse clipe animado maravilhoso, e depois você pode procurar aí na sua plataforma musical favorita, Spotify, Deezer, Amazon Music, seja qual for. Mas vamos em frente, eu retirei essa teoria aqui lá do Twitter do Light, que é um usuário muito engajado na comunidade Pokémon, principalmente nessa época entre lançamento de jogos, e agora ele fez um tweet sobre Pokémon iniciais da décima geração. Tô até pensando em fazer um vídeo à parte, só comentando isso e trazendo as minhas ideias pros iniciais da décima geração. Mas o que o Light falou aqui é que alguns Pokémon iniciais foram inspirados no mesmo animal, e falta ainda o representante de um dos três tipos iniciais desse animal. Por exemplo, ele pega aqui o exemplo do gato, a gente teve agora em Pau da Ea, o gato de grama, que é o Esprigatito. Em Alola, a gente teve o gato de fogo, que foi o Litten, então falta o gato de água. Será que vem ele na décima geração? E aí ele segue, ó, como por exemplo com o macaco, a gente teve o Gru que engalar, que é o macaco de grama, e em Sinô, mais antigo, a gente teve o Tincher, que é o macaco do tipo fogo. Então falta ainda o inicial macaco de água. Não que a gente não tenha nenhum macaco do tipo água na franquia, como por exemplo o Simipur, mas inicial a gente não tem. Outra coisa é um crocodilo do tipo grama, porque a gente já teve o crocodilo de fogo, que foi coco, em Paldeia, e um crocodilo de água, o Totodile, o Injotoi. Então cadê esse crocodilo de grama? Será que a gente vai ter um inicial desse jeito na décima geração? Ou em alguma outra geração? Ele continua com o Porco Espinho, pra ele o Chespin é esse representante do tipo grama, e o Sindacuil é esse representante do tipo fogo. Então falta um Porco Espinho inicial do tipo água. Tem também a Tartaruga, aí, obviamente, ele tá correto. Turtwig é uma tartaruga de grama, e o Squirtle é uma tartaruga de água. Falta a tartaruga de fogo, ainda que na franquia já existam algumas delas como Turkle e Turtonator. E por fim, ele bota aqui o sapo, o Bulbasaur seria esse representante do tipo grama, e o Froak seria o sapo de água dentro dos iniciais da franquia até o momento. Falta, então, um sapo do tipo fogo. E aí fica a dúvida, levantada a questão, se será esse o Pokémon inicial de fogo na décima geração. Me conta aí nos comentários o que você achou dessa tabela, qual outro animal você acha que já inspirou iniciais e pode ser reaproveitado como uma fonte de inspiração para um novo inicial de um tipo diferente, e qual o seu palpite para os starters da décima geração. Bom, vamos continuar agora com um datamine feito pelo El Ticoive. Esse é um dataminer muito famoso na comunidade de Pokémon Unite, mas agora ele fala sobre Pokémon Legends Arcs. Ele teria achado uma animação que foi descartada do produto final, da versão final de Pokémon Legends Arcs, que é essa animação que vocês estão vendo aí na sua tela. E o El Ticoive teorizou de que essa animação poderia ter alguma correlação com a Mega Evolução, e a partir disso ele teorizou também que Pokémon Legends Arcs em algum momento poderia ter recebido a Mega Evolução de volta. Para ser bem sincero com vocês, não me parece uma animação de Mega Evolução. A animação de Mega Evolução é como se fosse uma pulseira, né? E vale lembrar que em Pokémon Legends Arcs a Pokédex é manuscrita, então me parece muito mais uma animação de registrando algo na Pokédex, algum Pokémon que você capturou, alguma nova informação de um monstro que você encontrou, do que algo relacionado à Mega Evolução. Mas, se eu tiver errado e o El Ticoive estiver certo, o que é sempre muito possível, eu adoro errar, pode ser que em algum momento a Pokémon Company Game Freak tenha planejado essa série Legends para trazer de volta a Mega Evolução desde o início. O que a gente sabe é que em Legends Arcs não aconteceu, mas em Legends Arcs já vai acontecer, tá confirmado. A Mega Evolução estará de volta à franquia oficialmente, pelo menos nos jogos, né? Em Pokémon Legends Arcs, que será lançado no ano que vem, ainda sem data confirmada. E para fechar o vídeo de hoje, mais uma informação que vem diretamente do Twitter, dessa vez um tweet do SoulSilverArtist, e também mais um tweet muito interessante, ele faz vários desses tweets interessantes. E esse aqui vem do mangá da franquia. Pokémon Scarlet Violet já tem sido lançado em mangá lá no Japão, e num recente capítulo, um Sudowoodo terastalizou. E aí o SoulSilverArtist que deu uma forçada na barra, falando que poderia ser uma nova forma de terastalização, uma nova forma do Sudowoodo. Só que a única diferença dessa terastalização do Sudowoodo, para o tipo grama, que é a mesma que a gente vê nos jogos sendo utilizada pelo Brasis, que é um dos Dean Leaders de Pauldeia, é que a parte da coroa de flores, já que é a terastalização do tipo grama, ela foi posicionada um pouco abaixo no rosto do Sudowoodo, cobrindo os olhos dele, e aí meio que o olho da coroa, enfim, como se chamar aí, esse objeto que fica sobre a cabeça do Pokémon terastalizado, ele tem um olho ali que lembra do Terapagos. E aí parece que substitui, parece até que o Sudowoodo está meio mais bravo, porque esses olhos do Terapagos na terastalização ali fica meio carrancudo, e essa é a única diferença que eu consigo visualizar, nenhuma outra. Então acho meio precipitado falar que é uma nova forma do Sudowoodo, uma forma nova de terastalização, até porque até onde a gente sabe, os conteúdos de Pokémon Scarlet Violet para o videogame já foi encerrado, com as duas DLCs, com o epílogo do Pekka Ranch, acho que não temos nenhum novo conteúdo a ser lançado para os jogos, não pelo menos de DLC, ou de coisa nova relacionada a Pokémon e formas, né? Logicamente que os eventos vão continuar saindo, mas em questão de conteúdo inédito, acho que não vai rolar. Acho muito mais provável que seja uma liberdade poética do mangá, botar essa coroa um pouco mais abaixo, ou até mesmo um erro de desenho de um ilustrador do mangá, acho essas possibilidades muito mais plausíveis do que ser uma nova forma. Mas de qualquer jeito, o Sudowoodo tem esse olhar apurado, ele conseguiu visualizar essa diferença, provavelmente se ele não tivesse postado, eu nunca teria percebido, e cá está registrado no canal, esse novo Sudowoodo, terá instalizado por tipo grama, onde os olhos desaparecem, para serem substituídos pelos olhos do Terapagos, posicionados ali, na base da coroa de flores, beleza? Agora me conta aí, o que vocês acharam, principalmente sobre a música que eu falei no início do vídeo. Sério, eu adorei a Lucky, acho que dessas músicas que Pokémon tem lançado, foi a que eu mais gostei, eu provavelmente não ouvi todas, depois eu vou até dar uma procurada e ouvir todas, mas eu gostei muito da Lucky, e seria muito legal se vocês tivessem gostado também, mas logicamente pode ser sincero comigo, e dizer o que você achou aí nos comentários, beleza? Deixe seus palpites também sobre os iniciais da décima geração, e o que você achou sobre esse novo Sudowoodo, beleza? Não esquece do like, de se inscrever no canal, para não perder nada do mundo Pokémon, e de compartilhar o vídeo com os amigos, estamos quase chegando a um milhão de fantasmas, e todo novo inscrito, seja seu amigo, seja seu familiar, fã de Pokémon, é muito importante. Muito obrigado por tudo, fantasmas, pela força de sempre, e até a próxima. Legendas por TIAGO ANDERSON